Seja por favor, eu te vejo Jogou nossa história, eu não posso ser Estou em meus sonhos, que eu sonhei E a palma é no ensino E a palma é no ensino E palmas pra você Você mesmo te diz Agora é no país que é uma noite Eu bebo gelas, eu não posso ser Continuo na palavra, só que o senhor E você que vai ver, sem ninguém a geladeira Agora se saiu de camarote Eu bebo gelas, eu não posso ser Continuo na palavra, só que o senhor E você que vai ver, sem ninguém a geladeira Pra aprender o amor, que eu nunca quero ver E vai safadão, e vai safadão Que vai safadão, que vai safadão Eu bebo gelas, eu não posso ser Quando eu esqueci A vida que toda a gente faz A vida que o coração fez Queijo que fez vem, queijo que a louca Você não é assim que sente O amor, que eu te quero em você Obrigado.